O bibliotecário, na realidade, é um elo entre a informação e o usuário. Ele que busca a informação, já dá praticamente preparada para o usuário fazer a escolha dele do que realmente ele vai querer para a sua pesquisa. A gente prepara o livro desde o início, recolhendo as informações importantes dele. A gente prepara ele para o usuário. A gente tem que escolher cabeçalhos de assunto para as pesquisas, para as pessoas acharem mais fácil esse material. O bibliotecário também pode trabalhar com a assessoria, uma empresa de assessoria também dando suporte a vários outros meios, tipo arquivos, centro de documentação, museus. O MEC exige que tenha que ter um bibliotecário a cada mil alunos. Então, essa proporção prova que há uma necessidade muito grande de ter um profissional trabalhando. E se não tiver, o MEC até realmente pode fechar uma instituição ou uma biblioteca por conta disso. Na realidade, aqui na região tem bastante emprego. Até falta bibliotecário. Poucos querem vir até a nossa região. O bibliotecário, ele é um profissional de nível superior. Então, aí, aqui só existe mesmo o mais próximo, na realidade, é a Universidade Federal da Bahia. Eu tenho nove meses que eu vim para a biblioteca e não tinha experiência alguma, assim, com livros. E eu gostei bastante. Ele conserva, ele se dedica, se informa, né? Para passar só conhecimento, que eu acho que é o mais importante e fundamental hoje, né? Eu tenho 13 anos de profissão e posso dizer que eu amo o que faço. Então, se você gosta, tem interesse por essa área, pode vir, que é uma área gostosa de se trabalhar. Você tem a oportunidade de conhecer o mundo sentado numa cadeira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.